Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, estamos aqui com a Fórmula 1 2021, o jogo está sendo lançado hoje, jogo que era da Codemasters e agora a Codemasters foi comprada pela Electronic Arts, então esse Fórmula 1 aqui é o primeiro nas mãos da Electronic Arts, a gente vai conferir aqui como é que está o jogo, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links de descrição, não esquece de renovar o Prime lá no Twitch para ajudar o canal e vamos lá conferir o game. Então vamos lá pessoal, essa versão aqui que eu vou jogar é a versão do PC, a Electronic Arts enviou essa chave aqui para o canal, vai rodar no Ryzen 5900X, RTX 2080 Super e 32GB, 3200MHz, eu vou estar rodando no controle DualSense do poderoso PS5, está funcionando perfeitamente, o jogo tem inclusive suporte também para NVIDIA DLSS. Então vamos fazer uma corrida primeiro, aqui no modo solo, esse é um jogo que eu pretendo trazer para jogar com os Primes lá do canal da Twitch, a gente jogou muito o Project Cars e a galera jogou muito o Fórmula 1 2020 também, que era um jogo muito bom, pena que eu não tive tempo de jogar, já lançou o 2021. Vamos lá, bom, vamos escolher aqui uma corrida, aqui a gente escolhe, aqui são os circuitos, né? Vamos lá, Estados Unidos, Japão, Singapura, vamos escolher esse aqui da Itália que é facinho, né? De Monza. Aqui a gente escolhe o nosso carro, os carros são sempre espetaculares, né? Aqui no Fórmula 1, Red Bull, Red Bull Bragantino, McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari, Alfa Centauri, Alfa Centauri, Alfa Romeu, Ura Kali e William. Puxa, William, você não escolhe o nosso carro, o William se bate o outro. É, vamos de Red Bull Bragantino, então. E aqui a gente pode escolher os pilotos, né? Bem maneiro isso, vamos lá. Hoje é dia de corrida e os pilotos já estão no grid fazendo as últimas checagens antes do início da corrida no Circuito Internacional do Bahrein. DHL lá, que não entrega nunca, tô encomendo. Hoje vamos correr os 5.4 quilômetros do magnífico Circuito Internacional do Bahrein, com 15 curvas e duas boas oportunidades de ultrapassagem nas curvas 1 e 4. Fique de olho nos pilotos que vão travar a roda dianteira esquerda ao entrar na área de frenagem difícil da curva 10. Vou ficar, vou ficar. É maneiro isso, né? Que os caras dão várias dicas pra você aprender a pilotar, né? E como sempre, estou acompanhado por alguém com muita experiência em corridas na cabine de transmissão. É Anthony Davidson. Diga, Tony, você sabe muito bem como sobreviver ao tumulto da primeira curva. Como evitar problemas com tanta coisa acontecendo ao seu redor? Existem três coisas principais pra você se preocupar, Machado. Posicionamento, atenção e disciplina. Bom, vamos pular aqui. Vamos ver a ordem do grid pra corrida emocionante de hoje. É o Sérgio Pérez na pole hoje. À frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Continua. Bom, aqui você tem a opção de acertar o seu carro, né? Com... Aí ele tá detectando ali o controle do Xbox, né? Mas eu tô usando o controle do PlayStation 5. Vamos iniciar a corrida direto. Eu tô narrando na pole, mano. Eu sou o Pérez. Nossa, mano. Nossa, mano. O maluco já cresceu aqui pra cima de mim. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que doideira, maluco. É, melhor o cara me passar, meu companheiro de equipe, que eu fico mais... Caralho, eu não sei como é que nem tá as assistências aqui do jogo. Vamos até dar uma olhada aqui daqui a pouco, que é o carro do cara. Meio desgovernado. Nossa, mano. E eu queria ter jogado com a galera lá. A galera tava jogando, né? A galera do Discord lá do canal. Os Primers. Mas eu não cheguei a jogar o Fórmula 1 com eles, cara. Eu joguei o... Fórmula Renault lá no Project Cars. Mas o Fórmula 1 eu não cheguei a jogar. E eu espero que se eles comprarem, né? A gente... Jogue... Esse jogo lá, porque... Tá maneiro, tá maneiro, cara. Tá maneiro. Eu não entendo nada de Fórmula 1, né? Quando eu via a Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi, ainda era vivo. Então, hoje em dia, eu não sei nem como é que tá. Não sei, é Cacá Bueno, né? Filho de Galvão. Raja o coração, amigo. É Cacá Bueno que ganha tudo lá, pelo que eu sei. Bom, aqui já dá pra gente ligar aqui o After. E ver ele que tá fazendo 67 quadros com tudo no máximo. Ray Tracing ligado também. Tá tudo no máximo. É 3.440 por 1.440. É a resolução aqui no Ultra Wide. E ele tá fazendo essa performance por conta do OBS, né? O OBS come os quadros todos. Mas como pra mim é mais fácil gravar pelo OBS, e não é um teste de desempenho nem nada assim, eu tô fazendo assim. O DLSS, é óbvio, faz um trabalho excelente aqui. Eu cheguei a testar sem ele e dá uns 15 quadros de diferença com o DLSS ligado, né? Cara, o jogo tá bem bonito, bem bonito. Eu não sei como é a questão, o fator simulação de um jogo como esse daqui. Acredito que... Eu não sei, eu nunca dirigi um carro de Fórmula 1, cara. Se quiserem me convidar aí, igual convidando BR, pra dirigir um carrão num circuito, eu vou. Eu tenho carteira, cara. Não foi comprada não, maluco. Não tirei no quartel, não. Então, eu aceitaria, era uma boa, né? Mas eu nunca dirigi um carro assim, né? Pelo menos, pô, quando é o Mustang, o Corolla lá... Acho que eu tenho aqui na minha garagem, né, cara? Então, no Project Cars eu tô acostumado. Por exemplo, tem o Clio também, né? Muita gente aí tá acostumada, então você consegue sentir que tem uma realidade na dirigibilidade do Project Cars. Aqui, eu não posso... Não posso opinar muito, né? Se você é um cara que joga o Fórmula 1 aí, que curte esses jogos, né, que é a nota Roadmasters, dá a sua opinião aí embaixo. Porque... Eu gosto muito de saber, né, se eu tô jogando uma parada que... Pelo menos aqui, cara, é... Me parece bem... Bem... Pé no chão o jogo, né? Vamos dar uma olhada como é que estão as assistências. Porque o carro é travadinho. Agora, quando tu joga o Project lá, a Fórmula Renault e tal, esses carros, eles são... Pô, atochado no chão, né? O carro não sai de jeito nenhum. E você tem muito controle sobre o freio e o acelerador. Você acelera, 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 acelera. Quando chega na curva, você atocha o pé no freio. Com o ABSzão, com certeza tá ligado aqui o ABS. E o carro... O carro não roda, né? E também, com certeza, tá com controle de tração. Porque ele não tá saindo. Se eu acelerar demais. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Tem vários tipos de câmera. Vamos ver as câmeras primeiro, né? Câmera do cockpit. Nossa, mano! Que porra é essa, cara? Pô, por isso que os pilotos batem nessa porra dessa fórmula. Brincadeira, maluco. Narigão. Essa câmera aqui é doideira, né? Essa câmera aqui eu gosto de jogar no Coja. Essa é maneira. É a câmera do Ayrton Senna Supermona com GP. Do Mega Drive. Maneira, né? Vamos ver as outras. Tem o nariz mais da frente. Asa. Câmera de TV. Essa aqui é deslocamento da câmera de TV. Eu não gosto. Perseguição próxima e afastada. Perseguição próxima é até interessante. Tem aqui uma forma. Pelo menos no outro tinha. De você personalizar a câmera. Ah, essa aqui não dá pra personalizar, né? Perseguição próxima. Vamos ver ela como é que fica aqui. O carro fica meio... É, essas câmeras aqui eu acabo perdendo um pouquinho o senso de direção, né? Mas eu gosto de jogar nessa câmera traseira. O que pode ver o carro, né? O carro é tão bonitinho pra todo mundo ver. Sacanagem. Os caras tem o maior trabalhão de fazer o carro. Não é maneira a câmera. Tá maneira aí, galera. Vira pra lá tudo, tipo... Bom, o carro não sai, cara. Não sai de jeito nenhum. É... Vamos deixar essa câmera aqui. Então, por enquanto. Configurações. Assistências. Vamos lá. Assistência Direção desligada Contém a operação de assistência de piloto Que lhe permite tornar o controle do carro Mais simples Ou mais realista Ah tá, se eu botar aqui ligado Ele já bota ali o Freio no alto É o ABS Aqui estava assim, desligado ABS ligado E controle de tração completo Então controle de tração completo Mas qual é o mais real? Será que é o médio? Vamos botar no médio aqui Pra ver como é que está Essas assistências aqui Eu não sei E o câmbio é automático Eu não sei trocar de marcha aqui na parada Câmbio porra, manual é coisa do passado Né cara Vamos ver agora com esse controle de tração Vamos ver se o carro vai sair Aí eu fico com medo Desliguei a parada lá e fico cheio de medo Eu não senti muita diferença não Cara Não senti muita diferença não Caralho Que eu vou lutar Maneiro Maneiro Eita caralho Calma aí maluco Quem é meu? Quem é meu piloto? Pérez Né Enzo Pérez eu acho Né É Eu também não consigo acertar aqui o tempo das curvas e tal Os pilotos devem estar no modo retardado Que até agora não Essa é a última volta Última volta Gráficos né Que a galera do Pécismo né Adora Ó Ray Tracing ligado Ultra 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 Tudo no máximo né Tinha algumas coisas aqui como o Ambiente Oclusion Eu botei aqui o Ação É Ele Aqui também tem uma outra coisa né Modo de vídeo 3.440 por 1.440 Com 100 RRT E aqui o NVIDIA DLSS Que dá muita diferença Cara Se você tem uma RTX Liga o DLSS Se você não tem Porra Compra no link da Terabyte né Cara Pelo amor de Deus Tá preso no passado maluco Usando placa sentença orcore Cara Que isso Ah Mas ele também tem As paradas da AMD Cara Ó Isso é muito importante Vamos voltar lá Vamos voltar lá meus primes Tem também aqui As paradas da Da AMD Ó Tem o DLSS Mas tem aqui ó Aumento de escala TA mais FidelityFX Refinamento TA mais FidelityFX Ele já muda ali na hora Ó É É Isso aqui tem que Só os inteligentes Conseguem perceber a diferença Cara Mas o Esse aqui Aumento da escala Me parece mais nítido Do que o O DLSS Bom Isso aqui a gente vai ter que testar Depois É Se vocês quiserem ver um Ih caralho Agora fodeu tudo Agora o game ficou em Em 10 quadros Mano Que porra é essa que aconteceu Cara Meu Deus do céu Tá vendo como atrapalha o PCista Cara Tá vendo como atrapalha Pô Sai cara Tá vendo Alguma coisa aqui Me ferrou É Não entendi o que aconteceu Não 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 carregou Então vamos aproveitar E botar o FidelityFX Aqui Aumento da escala TA Refinamento É I don't know Man Não Ferrou tudo Ficou em 10 quadros Quase jogagem Pô Que isso cara Meu Deus do céu Porra E aí Presta atenção no trabalho Maluco Não é possível Cara Tava tudo perfeito Aqui Não Vou fazer o Pecismo Cara Por isso que o sub Não aguenta mais Pecismo Vamos voltar de novo Aqui Vamos ver se fica perfeito Não Zoou tudo mesmo Ó Ficou em 30 quadros O game Mané O que que aconteceu Cara Ficou igual O play 4 Agora Mas eu vou assim mesmo Já fez a ultrapassagem Comigo não tem essa parada De pecismo Não A diferença Então pessoal Estou aqui agora No grande prêmio Da Espanha Para a gente jogar Só mais um pouquinho E chegar As conclusões Aqui Dessas primeiras impressões Se você quiser Se você quiser que eu traga Aqui O modo Carreira Do jogo Coloca aí nos comentários Pô Baltar Acho que vai ser maneiro Trazer o modo carreira E tal Talvez até fazer uma Uma série Aqui Outra vez uma série Na tweet E trazer Os vídeos aqui Para o youtube Também Coloca aí Eu saí Eu saí do jogo E entrei O problema Do pecismo Foi resolvido Acho que foi Porque eu mudei Dentro do jogo Então está tudo Perfeito Aqui Novamente E agora a gente está Com uma corrida De manhã E os gráficos São mais bonitos Do que A noite Dá para a gente Anotar ali O DLSS Olha como é que está Por exemplo A sombra Né Dos carros Sai demora Caraca Ai Merda Sua asa dianteira Está danificada Você vai sair Muito de frente Até trocarmos Acesse seu PMF Para uma nova opção De estratégia É Isso daqui Quando o cara Falou aquilo ali É Eu não senti nada Né Eu joguei aqui Uma outra partida Aconteceu a mesma coisa Eu não senti diferença Nenhuma Batendo Assim e tal É Fórmula 1 Geralmente Quando o cara Bate Né O maluco Sai fora Né Pelo menos Antigamente Era assim Hoje em dia Eu não sei Então eu não sei Até quanto isso Influencia É Não Parou de virar Um pouquinho Tá caralho Olha lá Tava mandando Entrar no box Né Provavelmente Ai merda Mais um vídeo Do jogo Mostrando O modo Modo carreira Tá bom Tá Vamos Encerrando meu game Aqui Se vocês quiserem que eu traga É O carro tá Tá fudido Né Só colocar aí Nos comentários Agradeço A EA Por ter Mandado Essa chave Aqui pro canal Me agradeço A todos Que assistiram Se você quiser Ajudar o canal Ih O carro tá todo Fudido Agora Já era Quebrou Se você quiser Ajudar o canal É Vira Prime O canal Seu Prime Na Twitch Se você for Comprar um console De nova geração Links Na descrição Comprando na Amazon Americanas Você vai tá Ajudando o canal E é isso aí Cara Um grande abraço A todos É nóis Se você quiser jogar Também Com os Primes Entra lá no Discord Fui